Olá, olá, bom dia! Que Deus abençoe a todos nesse domingo lindo, maravilhoso, dia 30 de junho. Último dia do mês de junho. Amanhã, segunda-feira, 1º de julho. Expectativas! Todo mundo aí nessa expectativa para este empréstimo. Na verdade, vamos dizer o nome correto. É uma linha de crédito, não é exatamente um empréstimo. Um crédito para investimento, para empreender. A intenção do governo é que vocês empreendam com este empréstimo ou este crédito prestes a ser liberado. Previsão para este mês que vem, a partir de amanhã. Lá para o meado, provavelmente, né? Segunda semana ou sei lá, não tem a data específica certa que vai ser liberado. Mas o que diz o ministro, o governo, é que a partir do mês de julho já estará liberado esta linha de crédito. Inclusive, tem dois bancos aí já informados, que é o Banco do Brasil e Caixa Econômica, mas que tem outras instituições financeiras que já aderiram ao programa Acredita. Acredita, certo pessoal? Tem uma dúvida aqui? Tem, muitas dúvidas. Não é uma dúvida só, não. Muitas dúvidas em relação a este empréstimo, a esta linha de crédito. Acompanhe nosso vídeo até o final. Se inscreve no canal, quem não é inscrito ainda no canal e ativa aí o sininho de notificação, aquele joinha, o famoso like também nos ajuda. Mas o que nos ajuda mais é se inscrever no canal. Vamos lá, ajuda a nós bater a meta dos 500 mil inscritos. Não custa nada, vocês não vão pagar nada, apenas clicar na barrinha vermelha e inscrever-se, que fica aqui abaixo do vídeo. E pronto, já estará inscrito no canal. Eu agradeço a todos vocês de coração. E sobre o empréstimo. Tem até uma pessoa perguntando aqui se pode, a Evânia Maria, pode pegar este empréstimo e pagar dívida? É uma questão a ser respondida. Essa e outras questões. Eu não vou dizer a você que pode e que não pode. Mas a intenção do governo é que as famílias ou pessoas que tomarem este crédito vão fazer o investimento com ele. Porque em termos de pagar dívida, o governo vai facilitar a negociação, inclusive com o Desenrola ainda, o Desenrola Brasil, para que vocês paguem as dívidas que vocês tenham a negociar. Então a intenção do governo é que este crédito seja liberado e que você faça o investimento em algum negócio que você queira abrir ou ampliar. Como que o governo vai fiscalizar isso e controlar isso? Não me pergunte ainda que eu não sei. Como está para sair uma regulamentação? A regulamentação antes da liberação deste crédito, certo? Nós vamos ter detalhes sobre as regrinhas, os critérios para a liberação deste crédito. Com certeza sairá alguma coisa em relação a isso. Então eu não posso responder uma coisa que ainda ninguém sabe. Não só eu, como ninguém sabe, nem eles mesmo ainda sabem. Inclusive o ministro quando responde aí sobre este crédito, ele só fala o mesmo que eu estou falando aqui. Que o crédito será liberado para todos, para todos inscritos no cadastro único, independente de ser do Bolsa Família ou não. Então significa que qualquer pessoa ou família que esteja no cadastro único, mesmo que não esteja ainda recebendo o Bolsa Família, vai poder pedir este crédito. Não quer dizer que vai ser liberado, vai poder pedir. Porque tudo isso passará por uma análise financeira aí de risco e vida financeira desta pessoa, ou da família que vai pedir esta linha de crédito. Então o banco vai analisar e cada caso é um caso. Inclusive o valor, você já sabe que pode chegar a R$ 21 mil. Então já está dizendo tudo. No máximo R$ 21 mil. Mas claro, a grande maioria vai pegar apenas valores menores que este. Mas que valor menor será esse maior? R$ 1 mil, R$ 2 mil, R$ 3 mil, R$ 4 mil, R$ 5 mil, R$ 6 mil, R$ 7 mil, R$ 8 mil. Não tem o valor definido. Isso é, cada caso será analisado individualmente pelo banco. Risco. Imagina, o ministro mesmo disse que negativados também poderão pedir este crédito. É evidente que o negativado, o banco vai analisar este risco para este negativado. E se liberar, não vai liberar um valor muito alto. Com certeza não vai. Diferente de uma pessoa que está com o nome totalmente limpo. Com certeza conseguirá um valor maior. E se essa pessoa que for pedir, tiver alguma renda, comprovar alguma renda, com certeza terá um valor maior ainda. Talvez quem tem um CNPJ, já, já tem mais tempo aí de CNPJ. Vou supor um MEI. Vou supor que é um MEI que já tem 4, 5 anos de MEI. Com certeza esse conseguirá um valor maior do empréstimo. Pode chegar a estes R$ 21 mil. Então cada caso será um caso. E nós vamos saber exatamente as regrinhas, todas as regrinhas, quando for publicada a regulamentação prevista para este mês que vai entrar agora, julho. E também julho é quando eles prometem a liberação deste crédito. Que não é exatamente um empréstimo. É um crédito, linha de crédito para empreendedores, para empreender. Empreender significa abrir um negócio ou ampliar um negócio que você já tem. Certo? Esta é a finalidade. Outra coisa que o pessoal pergunta e eu respondo sempre nos vídeos é sobre o desconto. Como vai ser pago este crédito, este empréstimo. Vamos dizer assim, pelo que eu entendi, não tem nada a ver com o Bolsa Família, com o seu benefício. Então não irá descontar no Bolsa Família. Muita gente pergunta, Marivaldo, esse crédito vai ser igual ao consignado? Consignado já está dizendo, é uma coisa consignada. Então está consignado ao seu benefício. E esse crédito não é um consignado. Então não irá descontar do seu Bolsa Família. Você vai pagar de outra forma, separadamente, como é que paga qualquer dívida no boleto, não sei como é que vai ser. Você vai ter uma conta para você depositar o dinheiro e o banco falar, passar a mão no dinheiro. Não sei ainda exatamente. Isso depende da regulamentação ainda. Tudo isso sairá nesta regulamentação, pessoal. Então é assim que vai funcionar. O ministro fala, mas fala muito pouco. O que ele fala é o que nós todos já sabemos, mas o mais importante ainda não foi divulgado. Certo, pessoal? Então é só aguardar sobre taxa de juros. Os bancos participantes, até então, nós temos dois nomes, que é Banco do Brasil e Caixa Econômica. Mas já foi informado que já tem aí, que aderiu a esse programa, que é o Acredita, mais não sei quantas instituições financeiras. Então haverá, claro, muito mais instituições financeiras. Tipo aquelas que fizeram o pés consignado, lembra aí, né? Provavelmente todas elas aí devem também aderir. Talvez mais alguns bancos aí, tipo Itaú, Bradesco, não sei. Vamos ver a lista, vamos saber também em breve, certo? Porque eles estão fechando esta relação de bancos e instituições financeiras que vão operar esta linha de crédito para vocês. Tá, pessoal? Que é, no caso, chamado aí primeiro passo. Primeiro passo, você está dizendo tudo. É o primeiro passo. Você vai começar a dar o primeiro passo no seu negócio. Como que o governo vai fiscalizar isso? Isso também é outra coisa. O pessoal pergunta, pode gastar de qualquer jeito, pagar dívida. Comprar isso, reformar a casa, não sei o que, não sei o que lá. Vamos ver como que haverá o controle em relação a este crédito. Ou não tem controle nenhum, você faça o que você quiser. Mas não posso garantir nada, absolutamente nada. Não posso falar nada, porque não saiu nenhuma regulamentação ainda. Sem regulamentação, pessoal. Ó, calado. Para não sair besteira aí, certo? Como já vi aí, vídeos falando que esse crédito só vai tomar quem recebe mais de 800 reais do Bolsa Família. E não sei o que lá, e não sei o que lá. Um monte de conversa. E que nada disso procede. Até porque o crédito vai ser liberado também para quem não recebe Bolsa Família. Então, não tem nada a ver com a renda que você recebe do Bolsa Família. Se você recebe valor menor, valor maior. Claro que isso tudo será analisado, é evidente, né? Quem tem um valor maior, uma renda, alguma coisa assim que possa comprovar. É evidente que o banco deve analisar tudo isso e talvez liberar um valor maior para determinada família. E valores menores para determinadas famílias. Então, o valor teto máximo é 21 mil. Mas, o quê? 21 para baixo, você pode conseguir. Basta por 20, 19, 18, 10 mil, 5 mil, 4 mil. O ministro até fala que o valor médio será de 6 mil. Mas é claro que não é 6 mil exato. Pode ser 5, pode ser 4, pode ser 7, pode ser 8, pode ser 9, pode ser 10. Então, os valores serão variados de cada caso a cada caso. Pessoal, dá o joinha, o like, o gostei, se inscreve no canal e vamos aguardar sair a regulamentação para não estar falando coisa com coisa sem saber o que está falando. Valeu, muito obrigado.